Então, vamos lá, pessoal, para a nossa primeira atividade, tudo bem? Então, eu vou ler para vocês o seguinte livro. Este livro aqui, que se chama Por que eu não posso fazer o que quero? Então, eu vou ler para vocês. Preste bem atenção na leitura, tudo bem? Por que eu não posso fazer o que quero? O livro foi escrito por Oscar Brinifier, da coleção Pequenos Filósofos. Vamos conhecer a história? Felipe gosta muito de fazer todo tipo de perguntas. Às vezes, algumas questões são muito difíceis de responder. Vamos descobrir o porquê que algumas questões são difíceis de responder? Então, vamos lá. Vovô, por que eu não posso fazer o que quero? Felipe perguntou para o seu avô. Sabe, quando eu era pequeno, não fazia perguntas como essas, responde o avô. Eu brincava de polícia ladrão com os meus amigos. Vá brincar com seus amigos também. Mas os meus amigos caçam de mim quando faço as minhas perguntas, resmunga Felipe. Venha comigo, vamos encontrar as respostas, exclama Zofi, seu ursinho. E eles vão para o parque. Então, aqui está o Felipe, aqui está o Zofi e eles estão indo para o parque. Lá no parque, Felipe pergunta para o portão. Diga para mim, portão, por que você não faz o que quero? E o portão responde, você vai sair ou entrar? Precisa decidir. Não pode ficar plantado aí, diz rudimente o portão. Por que que não posso ficar aqui? Não tenho direito de fazer as minhas perguntas? Questiona Felipe, surpreso. Esse portão é realmente desagradável. Ele diz o que você não pode fazer, mas não diz porquê. Vamos perguntar para aquela árvore? Sugere Zofi. Então, eles vão lá na árvore perguntar para a árvore. Vamos ver o que ele pergunta. Diga para mim, árvore, por que você não faz o que quer? Imagine há quanto tempo estou aqui, sem me mexer, noite e dia. Você acha que eu gosto? Não, ninguém faz o que quer, reclama a árvore. Eu também não gosto quando não posso fazer o que quero, diz Felipe. A árvore tem razão. Ninguém gosta de não poder fazer o que quer. Mas não explicou o porquê, reclama Zofi. Vamos perguntar para o balanço, que parece bem simpático? Então, olha lá, o Felipe vai lá com o Zofi no balanço. Diga para mim, balanço, por que você não faz o que quer? O balanço responde. Mas eu faço o que quero, responde o balanço alegremente. Olhe, eu subo e desço quando tenho vontade. Ele tem sorte, diz Felipe, com inveja. Ele é bobo, pensa que faz o que quer, mas faz sempre a mesma coisa. E, além disso, é preciso empurrá-lo para que ele se mova, afirma Zofi. Veja essa folha, rápido, vamos segui-la. Olha lá, o Felipe pensando, Zofi indo atrás da folha. Diga para mim, folha, por que você não faz o que quer? Mas eu não sei nem o que eu quero. Eu vou para onde o vento me leva, responde a folha. Eu sou como você, não sei o que quero, diz Felipe. Meu pai diz que mudo de opinião toda hora. Não é verdade. Tenho certeza de que você sabe o que quer. Principalmente quando quer um sorvete de chocolate Ou quando quer respostas para suas perguntas. Vamos perguntar para a grama? Hum, Zofi é bem inteligente, né pessoal? Então, pergunta para a grama o Felipe. Diga para mim, graminha. Por que você não faz o que quer? Como sou pequena, não posso fazer muita coisa, responde a graminha. Só posso crescer, então eu cresço. Talvez um dia eu seja grande e possa fazer o que quiser. Talvez eu também possa fazer o que eu quiser quando crescer, diz Felipe. Mas isso vai demorar muito. Essa graminha está pensando que vai se transformar em uma grande árvore. Mesmo sem ser grande, você já faz coisas de que gosta. Como vir ao parque. Olha, esse gato parece inteligente. Vamos perguntar para ele? Propõe Zofi. Vamos ver o que ele pergunta para o gato? Diga para mim, gato. Por que você não faz o que quer? Eu gostaria de voar com os passarinhos. Mas não tenho asas. Sou gato. E por que você não nada com os peixes? Caçou a Zofi. Eu também gostaria de voar por cima das nuvens, diz Felipe. Mas não posso. E também não escolhi ser um menino. Um dia, você voará em um avião. Vamos ver o gira-gira? Parece engraçado. Convida Zofi. Olha que lindo o gira-gira. Diga para mim, gira-gira. Por que você não faz o que quer? Estou aqui para divertir as crianças. Se eu quisesse, poderia beliscá-las e machucá-las. Mas gosto mais de brincar com elas, explica o gira-gira. Sim, mas eu não sirvo para nada. Eu não ajudo ninguém. Faço as coisas para mim mesmo, diz Felipe. Para de dizer besteiras, Felipe. Muitas vezes você quer fazer seus pais felizes. Você usa o casaco vermelho que lhe deram de presente, mesmo não gostando dele. Vamos perguntar a opinião do banco? Então, vamos ver o que Felipe diz. Pergunta para o banco. Diga para mim, banco. Por que você não faz o que quer? Porque sou bonzinho. Responde o banco do semente. E quando você é bonzinho, não se faz qualquer coisa. Como subir nos bancos? É verdade, não sou muito bonzinho. Às vezes não tenho vontade de arrumar o meu quarto, mas mamãe fica brava, então eu arrumo, diz Felipe. Você está fazendo muita graça, Felipe. É verdade, sua mãe fica brava com você de vez em quando, mas ela deixa você brincar com todos os seus brinquedos. Vamos olhar aquela placa? Há coisas escritas nela. Talvez lá esteja a resposta. Então, vamos ver o que está escrito na placa? Então, aqui na placa está escrito É proibido arrancar as flores. Está vendo que aqui é um jardim? Então, vamos ver o que o Felipe pergunta. Diga para mim, placa. Por que você não faz o que quer? Como você ousa falar assim comigo? Não estou aqui para me divertir ou fazer o que quero, mas para dar ordens e garantir que todos respeitem as regras. Responde a placa, com voz autoritária. Nossa, você está se levando muito a sério, intervém Zofi. Eu não mando em ninguém e ninguém tem medo de mim, diz Felipe. Você manda em mim, diz Zofi. E quando você fica com raiva, tenho medo de que você me atire na lata de lixo. Vamos perguntar para o peixe? Olha aqui o peixe. Nadando na lagoa. Diga para mim, peixinho. Por que você não faz o que quer? Às vezes, gostaria de sair da água para passear, suspira o peixinho. Mas a mamãe me proibiu de sair da água. Ela disse que vai me castigar seriamente se eu sair. Por isso, fico aqui. A minha mãe também é brava. Ela me proíbe de nadar no rio sozinho, fala Felipe. Esse peixinho não entendeu nada. Ele morreria se saísse da água, diz Zofi. Mas você pode entrar no rio quando sua mãe está junto. Não acha que já está na hora de lanchar? Então, eles estão voltando para casa. Para ir lanchar. Então, vamos ver. Vovô recebe Felipe com um grande sorriso. Aí está você, Felipe. Preparei salgadinhos para o lanche. Pensei na sua pergunta e creio que tem uma resposta. Você não pode fazer o que quer porque ainda é pequeno. Há muitas coisas que você ainda não sabe e os adultos devem protegê-lo do perigo. E não é o Zofi, o seu ursinho, que vai ajudar quando você precisar. Aí o Zofi diz. Mas o que é que ele sabe sobre o que eu posso fazer por Felipe? Que legal, né? Essa foi a nossa história. Então, pessoal, vocês gostaram da leitura? Eu espero que sim. Então, a nossa primeira atividade que eu vou propor para vocês é vocês me responderem o que o avô do Felipe respondeu para ele do porquê que ele não faz tudo o que ele quer. Então, eu aguardo vocês me enviarem ou um áudio ou um vídeo que vocês se sentirem melhores de fazer, tudo bem? Me respondendo essa pergunta. Qual que foi a resposta que o avô do Felipe deu para ele do porquê que ele não faz tudo o que ele quer? Tudo bem? E aí